Bem, aí é o seguinte, o que faz essa menina chamar o traficante para resolver essa situação? A impunidade, gente. Se ela sabe que aqui se faz, aqui se paga, ela vai recorrer a quem? Aonde se faz, aqui se paga. Mas na justiça não vai se fazer nada, não vai pagar nada. Vai lá, assina um termo circunstanciado nesse caso, cabe, doutor Costelli? Cabe o termo circunstanciado, né? Aí vai assinar, vai parar a audiência lá da Lei 9.099, suspende o processo e não acontece nada. Infelizmente, é a impunidade. Eu estava falando ontem de pena de morte, não foi? Foi. Aí um cara que matou lá no Texas, matou o filho. Matou o filho de três meses. Ele estrangulou, abusou sexualmente, bebezinho. Três meses de vida, o bebê. Três meses de vida. É o Travis Mullis, 38 anos. Estrangulou o bebê, abusou sexualmente do bebezinho, que é o filho dele, pisoteou a cabeça para se vingar da namorada. Tá? Polícia foi. Aqui no Brasil, se tiver passado flagrante, não vai preso. Aí vai ter até um processo, até ser julgado e preso, vai levar um tempão. E aí a gente vê o que é que dá, né? Ristófens da vida, Ana Carolina Jatobá Solta, Nardone Solto, o Christian Cravinhos, que virou influenciador. Agora, nos Estados Unidos, o cara foi morto hoje. E ele escreveu uma carta, antes de aplicarem a injeção letal nele. Antes de aplicarem o remédio para ele morrer, ele falou o seguinte. Agradeço também aos homens no Corredor da Morte, por mostrar que é possível ser reabilitados. E não ser considerado uma ameaça. E por demonstrar que não somos mais os mesmos homens que éramos quando entramos no sistema. Nós mudamos. Ah, aí é lindo, né? Por que que ele... Olha, escreve bem aí até o rapaz. Por que que com essas belas palavras ele também não seguiu a vida dele? Canalha. Aí ele diz. Tomei as medidas legais para acelerar o processo, incluindo o suicídio assistido. Não deram. Não me arrependo dessa decisão. Contudo, lamento profundamente a vida de tirar meu... O fato de tirar a vida do meu filho. E peço desculpas à mãe dele e à família dele. O cara vai, estupra o bebê, pisoteia o bebê e aí pede desculpa. Foi minha... A moralidade da execução é uma questão entre você e Deus. Foi minha decisão que me trouxe até aqui. Estou pronto, senhor diretor. Ah, tá pronto, vai lá e mata. Agora, nesse caso, os traficantes foram dar um corretivo no filho que bateu na mãe. Passaram do limite. A irmã tinha pedido um corretivo. Eles não sabem o que é corretivo. Não. O que é pra ir, é pra matar. Foi no ar. Estas imagens antecedem a morte de um homem. Ele foi espancado dentro de casa. Tudo isso à plena luz do dia. Os policiais, o delegado e a polícia civil, aí estão olhando nas câmeras pra ver. Aí parece que entrou três ou foi quatro pessoas. Derrubaram o portão e entrar lá e coisaram ele com uma ripa. E a resposta da investigação foi rápida. O Edenisvaldo tinha 45 anos. Muito conhecido aqui em Nerópolis. Ele chega aqui na casa onde ele morava com a mãe e aí já chega tocando o terror. Agredindo, xingando, aquela coisa toda. A velhinha era agredida, mas não conseguia reagir. Parece que foram, inclusive, vizinhos que avisaram uma irmã dele. Danúbia, 42 anos. Avisaram a Danúbia. Ó, sua mãe tá apanhando aqui novamente, de novo. Ela esteve aqui e veio buscar a mãe. Quando ela veio, parece que o Edenisvaldo, inclusive, foi pra cima. Teria brigado até com ela também. Quatro homens invadem essa casa, derrubam o portão em plena luz do dia, né? Movimento na rua, era quase meio dia. Entram na casa, invadem o quarto desse agressor. E lá se inicia uma série de espancamentos contra esse rapaz, esse homem. Em seguida, há essa série de espancamentos. Eles fogem da residência e saem gritando na rua, pra ninguém falar nada, que quem foi a mandante desse corretivo, vamos dizer assim, foi a própria irmã. Investigação policial começou e, pelas imagens de circuito de segurança, de câmeras, eles conseguiram identificar o carro utilizado na trama toda. Conseguimos a imagem do veículo que levou essas pessoas até o local onde os fatos ocorreram. O condutor, o motorista do veículo foi localizado, já preso pela polícia militar e apresentado aqui, junto com a irmã. E aqui nós formamos a convicção, diante de vários elementos, que os dois estavam em estádio flagrante. E assim foi feito um flagrante de favor dos dois, por homicídio qualificado. Na delegacia, ele deu a letra, falou, ó, a irmã dele que pediu. Eu só fui o motorista, tem mais quatro envolvidos, os quatro que entraram aqui. Eu não tô entre eles, eu só dei a fuga. Dois deles estiveram na delegacia de Nerópolis, estavam fora do flagrante, se apresentaram com o advogado, foram ouvidos e saíram. Outros dois ainda são procurados pela polícia. Caminham junto aí com organizações criminosas, tem um ciclo próximo a esse tipo de postura criminosa, e foram eles que aceitaram o desafio para comparecer no local e, a princípio, dar um corretivo, só que o corretivo saiu do controle. Então, a polícia encara essa investigação como um homicídio qualificado, já temos muitos elementos que sustentam essa tipificação, e agora parte para a conclusão ainda dessa semana desse caso grave, que gerou uma grande repercussão, porque se trata de um crime ocorrido dentro da própria família.